Olá você, sou a Théo Peternelli, eu sou coach cracional, eu sou aquela profissional que ama o ser humano e quer muito ajudar você a construir o seu próprio caminho e chegar naquele lugar que você quer chegar. E hoje, esse vídeo fala sobre um assunto que afeta homens, mulheres, idosos, crianças, eu acredito que até bebês. Eu quero falar sobre a autoestima. Fica comigo até o final que vai ser interessante. Então vamos lá, vamos falar sobre a autoestima. Eu quero incentivar você nesse vídeo e daqui pra frente, pega um papel e caneta, anota, anota em sites, é muito legal. Talvez eu fale alguma coisa que faça tanto sentido pra você e que isso vai gerar alguma ideia, uma oportunidade. Somos seres de potencial pra adaptação e transformação, ó, infinitas. Então o que é pra você autoestima? O que sai aí da sua cabeça quando você escuta essa palavra autoestima? O que é pra você? Anota. É tão importante você compreender que imagens você tem e que você determina o seu mundo, porque isso tá falando quem é você. Então o que é autoestima pra você? Pra mim, Etel, autoestima é cuidar de mim, é amor próprio, é compreender e aceitar, Etel, como eu sou, como eu posso, como eu estou agora nesse momento. E compreender que é tudo tão transitório que eu posso transformar. No meu mundo isso é autoestima. Mas quando eu chequei nos dicionários, nos livros, em artigos de psicologia, a autoestima, se eu pudesse resumir numa frase, é valorização de si mesmo. Anota! Anota isso. A autoestima é a valorização de você mesmo. Tem sentido? Então continua anotando, vem em sites por aí. Então qual que é a causa, gente? Como que a gente para pra pensar as causas que nos faz que a autoestima possa ficar baixa ou possa ficar alta? Eu digo que essas causas, elas são nossas experiências. As experiências que nós temos nessa vida, nesse mundão de meu Deus. E essas experiências, elas não são só desse momento atual nosso, não. Será como que foi o anúncio do seu nascimento? Será que papos e mamis vibraram? Tô grávida, tô grávido! Não sei. Como que foi? Que sentimento que você recebeu ali dentro do útero da sua mãe? Como que foi o seu processo dentro do útero da sua mãe? Aquela sementinha que virou um ser humano. Como que foi isso? Como que foi o seu nascimento? Parto normal, cesárea, você sofreu, não sofreu? Você foi bem recebido? Você foi bem aceito? E aí? Como que você foi recebido pelos familiares? E a sua primeira infância? E quando você entrou na escola? E a sua adolescência? E a sua adolescência? Como que foi? Eu acho que a autoestima minha afetou tanto ali na adolescência que eu até errei a palavra. Mas isso aí são então as experiências que nós tivemos, que vai estar definindo então a sua autoestima. Será que hoje eu me sinto uma pessoa com autoestima elevada ou baixa? Tem muito a ver com todas as nossas experiências. Está registrado aqui. E agora eu queria, já que eu estou sugerindo aí, anota os insights. Anote aí. Vamos ver se você se identifica com algum dos sinais que pode estar chamando a atenção para você cuidar da sua autoestima. Ou seja, lembra lá no início do vídeo? Autoestima, o cuidar, o valorizar a mim mesma. Então, quais sinais que pode estar colocando em risco esse valorizar de si mesmo? O primeiro, eu diria, que é a insegurança. A autoestima e a insegurança são distintos, mas estão muito próximos. Inclusive, vou pedir aos meninos para algum lugar aqui, colocar um artigo que eu tenho, um vídeo que eu tenho sobre insegurança. Mas a insegurança, sabe aquela pessoa que excessivamente vive num mundo de escassez? Ah, vamos fazer esse projeto? Ah, isso não é para mim. Não, eu não dou conta. Não, eu não consigo. A imagem dela é sempre tudo muito escasso, tudo muito pequeno. Eu não consigo nada. Será que vai dar certo? Então, uma insegurança permanente. O segundo, é os ciúmes. O ciúmes excessivo, controle, a vigília, isso é sinal de que você precisa estar olhando mais a sua autoestima. E não ficar checando lá o celular, cheirando camisa, vendo o bolso. Isso é um sinal da sua autoestima. Fechou? Vamos para o terceiro? E o terceiro é a mania que nós humanos temos de comparação. Isso é um sinal de que você pode estar aí afetando a sua autoestima. Comparar-se o tempo inteiro. Comparação do seu lado financeiro, profissional, pessoal. Gente, tem gente que compara filho com filho. O seu filho com outro filho. Comparação, cuidado. Isso é uma crueldade muito grande que você faz com você. Se você tiver que comparar alguma coisa, comparar você com alguma coisa, compare você com você. Não você com outra pessoa ou outras situações. Sabe por que é injusto você fazer comparações com outras pessoas? Porque você e essa pessoa que você está comparando, ela vem de outra história. Olha, eu sou filha de Nilda e Sebastião. Rafa, você é filho de quem? Ó, o zóide que fez ele, o óvulo, é diferente do zóide que o óvulo que me fez. Somos diferentes, distintos até dos irmãos. São histórias distintas. Então você não vai comparar coisas que são completamente distintas. Faz sentido? Porque isso pode afetar a sua autoestima. O quarto sinal, eu digo que é denegrir sua própria imagem. Meu Deus, tem pessoas que eu surto com essas pessoas. Elas não precisam de alguém criticando ou metendo pau nelas. Elas mesmas já fazem esse papel. Se olha no espelho e está horrorosa e não gosta, se está ruim. Tudo que ele faz, tudo que ela faz, o meu é porcaria mesmo. Ele denigra, essa pessoa denigra tudo. Se está alto, se está baixo, se está gordo, se está mágico, se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo. Se tem músculo, se não tem músculo. A minha mulher que eu peguei, tudo dele é ruim. Eu tive um colega no doutorado que ele denigria tanto a imagem que o mundo dele era até divertido de a gente ver. Dava até pena, gente. Ele fazia uma encomenda, vinha rasgado, vinha quebrado. Tudo dele era assim. Então ele já falou, já sabia. Então não denigra você. Não seja você o seu maior carrasco. Não denigre a sua imagem. Você já ouviu falar da teoria da compensação? Esse é o quinto sinal para você prestar atenção na sua autoestima. A teoria da compensação é assim. Você conhece alguém ou você passa por isso? Se compensa em comprar demais, em comer demais, em beber demais, porque parece que tem algo vazio aqui. Só que essa teoria da compensação a gente se ferra muito. Sabe por quê? Tem que prestar atenção. Vai tratar a sua autoestima. Porque a fatura vai vir. Vai vir a fatura. Vai vir a dor de cabeça, enxaqueca, arrependimento. Então a teoria da compensação é um sinal para você prestar atenção que para você trabalhar a sua impulsividade de comer, a hora que subir na balança, ela vai mostrar os números. E o gasto excessivo, cara, preste atenção na sua autoestima. Trabalhe isso. E você não vai ter mais essa necessidade de gastar demais, de comer demais. Fez sentido? Finalizando o vídeo, eu quero compartilhar rapidão aqui com você o como que eu trabalho a minha autoestima. Além de tudo isso que eu disse, o autoconhecimento foi fundamental para que eu mantenha a minha autoestima em níveis adequados. Então, quando eu passei a me conhecer, entendi minhas habilidades, entendi os meus talentos, eu passei a cuidar mais de mim, a me acolher, a entender que o oxigênio é primeiro em mim. Ó, super dica que eu estou dando de como eu cuido da minha autoestima. Mas agora eu quero passar para você um exercício. Um exercício muito simples de autoestima. E eu quero ir ali, sentar com você, para te falar sobre esse exercício. Vão comigo? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício. Inclusive, esse exercício foi o O na live que eu dei sobre esse assunto. Então, mais do que nunca, você precisa ir de papel e caneta. Vamos lá. Vocês vão pegar uma folha A4, partir ela assim no meio, riscá-la assim no meio. E você vai colocar duas colunas. A primeira coluna, você vai descrever 10 características positivas sua. 10 características positivas. A outra coluna, vocês vão colocar 10 características que vocês precisam melhorar. Preste atenção. Vou falar até pertinho. 10 características que você precisa melhorar. Eu, Etel, não estou querendo que você denigre a sua imagem dizendo 10 coisas ruins que eu tenho, 10 falhas minhas. Não! Nós estamos trabalhando aqui a sua autoestima. É up! Então, nessa folha, essa listinha, 10 coisas que você tem de bom e 10 coisas que tem a melhorar. Fechou? Eu posso imaginar aqui, qual das duas colunas foi mais difícil de fazer? A das características positivas ou a melhorar? Eu posso chutar aqui, que foi muito mais fácil descer a lenha do que dizer o que você tem de bom. Infelizmente, isso é nosso. Essa é a primeira parte do exercício. Feito! Então, vamos lá. Eu estou até com uma ideia aqui de sacanear o Rafa. E vai lá para ele, assim, Rafa, fala, grita aí, 10 coisas boas que você tem e 10 que você tem a melhorar. Eu estou pensando que eu vou fazer essa maldade com ele. Mas vamos lá. Para terminar, a outra parte do exercício é a seguinte. Você vai escolher 5 pessoas. Ô, Rafa, eu estou com vontade de fazer isso! Bora! Bora! 10 coisas suas que você se orgulha de você, que você é bom, Rafa. Um! Dá! Vai! Edição, filmagem, companheirismo, querer ajudar, compromissado. Arrastando já, coisa boa. Deixa eu ver. Vê as coisas que você é bom. Cri, 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 cri. Rafa conseguiu fazer 5, tá? Tudo bem, aqui ninguém julga. Rafa, 10 coisas que você precisa melhorar. Talvez, assim, minha alimentação também. Ah. Preciso melhorar. Eu acho que talvez, quando eu faço alguma coisa, tentar pensar um pouco mais no próximo. Tentar ver, enxergar o lado do outro. É, preciso praticar mais exercício. E... Preciso aprender ainda algumas coisas na edição, em questão de filmagem, algumas coisas que eu ainda não domino. Ó, vá. Como, por exemplo, alguns editores de vídeo, né? Programas que eu ainda não sei mexer. Preciso melhorar isso. O que mais? Vamos lá. Vamos fechar 5, pelo menos. Deixa eu ver. A última coisa que você precisa é essa que a gente precisa melhorar. É fácil, não. É. Acho que eu preciso regular mais meu sono também. Tá. Ó, agora o jogo virou, hein? Vamos lá. E, Théo, fala aí pra mim 10 características positivas sua. Vai lá. Positiva, alegre, entusiasmada, sonhadora, empática, tagarela, comunicadora, acolhedora, mãezona, de muita fé. Outra coisa boa minha é... Sonhadora eu já falei, né? Outra coisa minha é otimista. Outra coisa boa minha é sonhadora, eu já falei também, né? Acho que é isso, essas 9 aí. Show. Ó, igual você disse, eu não posso falar os seus defeitos. Então, eu quero que você apresente pra gente. Vamos lá. Quer osso também? O que eu tenho a melhorar é preguiça, procrastinação, esconder conflitos. Eu tenho a melhorar é não acreditar em mim mesma. Às vezes eu duvido de mim. Por mais que eu seja otimista, eu tenho esse lado pessimismo. Outra coisa que eu tenho a melhorar é dependência emocional. Nossa, ainda faltam 5. Eu tenho a melhorar também. Eu tenho a melhorar também é sedada demais, sabe? Ingênua. Eu sou ingênua demais. Eu abro as pernas mesmo, eu ofereço tudo. O que mais que eu tenho que a melhorar? Impaciência e o nervosismo. Show, show. É isso aí, ó. Obrigada, Rafa, do desafio. Olha, vocês estão vendo como que é desafiador? Então, tá lá. Feita a sua lista? Tá aí. Vamos pra segunda parte. Agora vocês vão escolher 5 pessoas que estão muito próximas a vocês, bem íntimas de vocês. E você vai pedir pra cada uma dessas pessoas colocarem 5 itens que é sua característica positiva. Jamais dê ao outro a oportunidade de falar mal de você. Não. Você vai pedir ao outro que te dê 5 características positivas suas. Pega isso. Põe uma musiquinha e leia. Agora, você vai chorar, você vai emocionar, você vai se surpreender. Qual é a perspectiva e o olhar do outro em relação a você. E você vai entender o quão pesado você pega consigo mesmo. E o que você vai fazer com esses papeizinhos? Guardar com você todos os momentos que você estiver sentindo mal. Leia, ó, 5, 10, 15, 20, 25 coisas positivas que você vai receber dessas pessoas. Ou então você prega pela casa inteira, pelo espelho. E use todos os momentos que você se sentir mal. Pratique esse exercício que vai fazer muita diferença pra você. Esse é meu vídeo de hoje sobre autoestima. Espero que tenha feito sentido. E se sim, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe com pessoas que estão sofrendo com autoestima. Que são muito instrumentas, que se comparam, que denigrem a imagem. Vamos espalhar o bem de todas as formas possíveis. Porque eu, Ethel Peternelli, tenho a mais absoluta certeza que a minha missão nessa vida é ajudar as pessoas a construir o seu próprio caminho. Chegar lá naquele lugar que ela quer chegar. Então até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau.